A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sátira em dois átomos e doze quadros do meu correio. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o tio me pôs em Lisboa Para me libertar da miséria da casa paterna na vila de Monte Moro Velho. A CIDADE NO BRASIL 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 As palavras têm de ser medidas Pesadas Disfarçadas por vezes Em toda a verdade Uma pode ser posta no papel Todos os dias Conhecemos novas proibições de livros e de escritos Prendem Perturam E queimam Cada vez mais gente no reino Ali do alto do perenal Assistimos já a vários queimadeiros No terreno do passo E agora Bruxo Feiticeiro Mercador Magistrado Judeu 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 Cristo como nós A máquina da Santa Inquisição Não para de triturar seres humanos Vivemos tempos de terror Em que só nos resta Mascarar a nossa maneira de ser E de ser antigo Os homens Os homens tornaram-se hipócritas Para não serem apanhados na rede Favorosos Os tempos que estamos a viver Finalmente Estim Ó Ou Ou um invejo Os anos da minha juventude Eu fui feliz 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 Não foste Não foste Andaste sempre a fugir Mas vivias cheio de ambições Acreditavas poder enriquecer E sonhavas de ser poderoso E não o foste Não conquistaste a riqueza E o poder Quando chegar Quando chegar à altura Eu irei narrar o que se passou Escreverei tudo Com verdade A verdade A verdade verdadeira A verdade verdadeira Olha bem para mim Fernão Men Deus A verdade verdadeira Olha bem para mim Fernão Me diz Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada por este momento maravilhoso Mais um Vamos prosseguir o tempo hoje Estou escravo do tempo na verdade Vamos prosseguir então com o comandante António Costa Canas Capitão de Fragata É atualmente o diretor de uma desordem linha Tem desempenhado funções docentes na Escola Naval Licenciado em História Mestre e Doutora em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa Pela Universidade de Lisboa Com a sua tese de mestrado Ponteve o Prémio Almirante da Cheira da Mota em 1999 Tendo cerca de 3 dezenas de textos publicados Entre livros, capítulos de livros e antigos Em revistas, atas de congressos e colóbulos Marinhais Subiente conta cerca de 23 mil horas de navegação Uma autentica herói do maio portanto Estando numa posição privilegiada Para compreender as desventuras marítimas de fenómenos pinto E paralelamente Aqui nos iluminar hoje A primeira edição da peregrinação Existente no centro de documentação O Museu da Marinha Que apresenta características absolutamente únicas Vamos sentar Muito obrigado Eu se não ouvirem de movimento Despeço o microfone Vem atrás Vem? Vocês estão ouvindo bem? Sim Evaristo 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 Em primeiro lugar Gostaria de agradecer o convite Para estar aqui presente Portanto a organização A minha amiga doce Que acabou de trazer a apresentação E que foi quem sugeriu o meu nome para aqui Então Como ela também disse Aquilo que eu sei Acho que eu sei mais ou menos fazer é lá no mar Que é isso que eu fiz Tive no sítio Provavelmente Onde se acredita no sítio Alguns dos filmes mais lógicos O fenómeno escrito Provavelmente esteve Foi em Tanegachima Ali onde aparece aquela cena da espingada Lá no Japão E cheguei lá Cheguei lá No mar E portanto É isso que eu sei fazer E sinto-me até um pouco pequenino Neste momento Depois de ter estado aqui desde de manhã E ter visto A diversidade De apresentações Especialmente a nível artístico E para arte Eu não tenho jeito nenhum Tenho certeza De ouvir aqui A minha comunicação Espero Ela não era muito grande Portanto Como ela disse Eu vou falar no exemplar Da apurinação Que existe no morango No Museu de Marinha Uma primeira edição E que tem uma série De ferramentas E por isso achei Que teria algum interesse Portanto O sumário É mesmo só Este tópico E eu peço então Para percebermos O que é que eu estou a falar Aquele senhor Frei Leite de Faria Fez-me conferência Em 1983 Na Academia das Ciências O título da conferência É aquele que está aqui As muitas edições Da apurinação Do fenômeno escrito Depois Mais tarde Quase dez anos Mais tarde Foi publicado o livro Portanto o livro existe Eu consultei o livro E ele atualizou Portanto Ele nestes quase dez anos Atualizou a informação Ou seja Acrescentou Em relação àquilo Que ele conhecia Em 1983 Os novos dados Ele acrescentou-os Na edição escrita E ele identifica 167 edições Nacionais e estrangeiras Quando ele inclui edições parciais Portanto Existem muitas edições Que não são completas Portanto Das completas Ele identifica 38 Nestas línguas Que aqui estão Obviamente Que em português É a maioria Esta lista também Já não está completa Por exemplo E dois de manhã Aqui foi dito E já existem edições Em chinês E em outras línguas Que aqui também Não estão indicadas E coisas incompletas Portanto E pode-se ver aqui A diversidade de línguas Em que este Foi publicado Portanto Em português Mais uma vez A generalidade delas Mas depois Naquelas línguas todas E como eu disse A lista também Já não é A mais atualizada Então Porquê é que eu venho aqui Falar do exemplar Do Museu de Marinha No Museu de Marinha Existe um exemplar Que é diferente Dos outros exemplares Conhecidos da primeira edição E eu A minha apresentação É basicamente Mostrar Estas diferenças É um frontispício Diferente Daquilo que é o clássico Da primeira edição Não tem o texto Das licenças Portanto naquela época Recebiam As licenças Do Santo Ofício De Passo Etc Para dizer que aquele livro Podia circular Não tem essas licenças Não tem essas folhas Tem alguns fólios Mutilares e restaurados Que é uma coisa também curiosa Eu vou apresentar aqui Algumas imagens E eu Eu penso que há uma certa relação Desta edição com a terceira edição Porquê? Porque tem uma dedicatória Ao mesmo mecenas Portanto a terceira edição Quase cem anos depois da primeira Teve um mecenas E esta Embora seja uma primeira edição Portanto o seu conteúdo É o da primeira edição Embora seja uma primeira edição Tem uma dedicatória Ao mecenas da terceira edição E o frontispício É muito semelhante também Eu vou mostrar aqui os dois Mais uma característica curiosa A pretensão a Henrique López de Mendoza Foi um oficial de Marinha Conhecido por todos Porque é um dos autores Do hino nacional Portanto É Ele e Alfredo Cano São os autores Do hino nacional Este exemplar Tem a assinatura dele E depois foi doado Ao Museu Marinha Por um descendente Do Henrique López de Mendoza E O Freud Leite de Faria Identifica Os exemplares Que conhece Em todas as bibliotecas portuguesas Identifica Inclusivamente Diversos exemplares Que conhece Em coleções particulares E este ele não conhece Portanto Este não aparece Referido Na sua obra Por isso me pareceu Também que seria interessante Eu falar aqui Um pouquinho sobre ele Portanto E as características O texto agora Aqui para diante Vamos só ver Imagens O texto Aquilo que eu queria transmitir Acaba aqui Portanto Agora vamos ver Algumas imagens Que Digamos Ilustram O que eu Aqui falei Portanto Isto é O frontispício Mais O normal Digamos assim Da Primeira edição Depois Vêm as tais licenças E o privilégio Que Portanto Era proibido Fazer Reproduções Da edição Sem autorização Portanto Da pessoa Que estava a editar Estas páginas Não existem Esta Nem a seguinte Não existem No exemplar do Museu do Marinho Portanto Estas páginas foram retiradas Também Também só gostava Aqui de alertar Para um aspecto Portanto Esta advertência Ao leitor Não existe E há um aspecto curioso Talvez não seja Do conhecimento De todos É que Na primeira edição Existem Duas versões Desta Desta Advertência Ao leitor Uma delas Que é mais rara Diz que ele nasceu Em Almada Podem ver ali na terceira linha Natural Da vila de Almada O que não é verdade Pelo menos os resultados Que nós conhecemos Mas Existem exemplares Da peregrinação Que têm esta advertência Devem ter reparado nisso E corrigiram E a maior parte Que os que se conhecem Têm Então Ali a indicação Não Isto é uma afiliação Do anterior Desculpa Portanto E o outro É este aqui Que é ali no início Da terceira linha Também Natural De Monte Morro Portanto É só uma curiosidade Mas nem uma nem outra Existem no exemplar Do Museu de Marinho Portanto não existe Nenhuma versão Nem a outra Isto é a afiliação Daquilo Aquilo que é O frontispício Da edição Do Museu de Marinho Do exemplar Que lá existe É Peraí Aqui embaixo Acredito em mim Mas está aqui Escrito 1614 Está aqui Isto está a apanhar Um bocadinho Está apanhar Desculpe Sim está Pois Exatamente está É mesmo no fundo Portanto isto está A apanhar um pouquinho Mais para o écrã Isto está aqui escrito 1614 E Isto é dedicado a este senhor Isto senhor é o patrono da terceira edição de 1712 portanto, não poderia não poderia ser não era vivo em 1614 portanto, por isso é que este senhor Dom Pedro de Castelo Branco do Rei e Cunha, com o Comboio e com estes títulos todos é o que vai patrocinar a terceira edição o texto, portanto aquele texto que é o título enorme é igual, com exceção eu vou para a frente, depois vou tocar o que é que eu quero dizer e depois volto atrás portanto, até aqui é igual e depois tem mais este acrescento porque a partir de uma determinada altura a pregnação passou a ter mais um relato mas na primeira edição este relato não existia portanto isto é tudo igual, entra naquele fronte específico que eu mostrei e este exceto que aqui está agora de novo corrente e acrescentada com a Conquista do Reino do Pogô, etc. isto não está lá porque não está no conteúdo portanto, porque é a primeira edição que lá está e serve também a atenção para o editor que é ou o impressor que é José Lopes Ferreira portanto, voltando só aqui atrás para ver para ver aqui aqui a seguir não vem cá o acrescentada e o senhor José Lopes Ferreira isto é uma dedicatória manuscrita que está dentro do portanto, lá dentro do livro dedicatória é essa que é assinada por Manuel Lopes Ferreira portanto, não é o José mas é o Manuel portanto, será alguém da mesma família portanto, daquela daquela família de impressores portanto, isto aqui é uma ampliação depois a assinatura do Enrico Lopes Mendoza portanto, que está que está lá em uma das páginas e finalmente aquela questão que eu tinha alertado para ter uma série de fólios danificados e por sua vez estão corrigidos ou seja, aquilo que nós vemos aqui e eu já tenho uma imagem maior portanto este pedaço de papel faltava colaram o papel e reproduziram a mancha portanto, descreveram com a letra de impressa e se neste aqui é uma pequena correção isto é uma ampliação da mesma neste aqui é quase uma página portanto o que está no original é aquele que está assim lá em cima isto tudo é um restauro do livro portanto e tem diversos diversos fólios assim portanto isto é uma ampliação muito fácil do coisa portanto estou a terminar só o que é que eu gostaria de realçar portanto o que eu aqui quis trazer foi esta primeira edição que existe lá na nossa biblioteca sem documentação é um exemplar pouco conhecido porque Freire Leite Faria não não o mencionou e quer dizer devia ser um exemplar pouco conhecido mas se fosse igual aos restantes da primeira edição não valeria a pena vir aqui falar nele no entanto tem uma série de diferenças que foram aquelas que eu aqui procurei apresentar e pela digamos pelas características que eu aqui mostrei nomeadamente a dedicatória imagino que possa ter sido uma possível oferta do impressor que arranjou um exemplar da primeira edição e que o tenha oferecido à pessoa que patrocinou a terceira edição porque a dedicatória é dirigida a ele pronto e é isto muito obrigado há sempre pessoas que não se veem e que nos dita o que nós estejamos aqui com esta qualidade só conheço por estes dois nomes que são os técnicos da Câmara a Helena e o Paulo e eu acho que foram eles que possibilitaram termos momentos de música de conversa de imagem e que não estando aqui muitas vezes nos esquecemos muito obrigada Paulo muito obrigada Helena e acho que estamos todos de parabéns com eles gostava só de chamar a vossa atenção para uma exposição de da peregrinação de livros da peregrinação do fenômeno de Espírito que está na Biblioteca Nacional eu ainda não a vi bem só passei por lá esta edição está lá mas de qualquer maneira tem um conjunto de livros muito interessante e de gravuras muito interessantes fala que é de passar por lá muito obrigada a vossa vamos então prosseguir estamos prontas em uma breve alteração na ação enquanto esta alteração se faz vou apresentar já o nosso próximo orador que é o último desta sequência e agradecer ao senhor mandando favor nos ter apresentado e esperar que tivéssemos uma próxima oportunidade eu vos vos presentear como a A clarificação aos leitos do léxico marítimo presente na obra do fenômeno de Espírito. Espero que tenhamos a oportunidade de voltar a contar com a presença do Sr. Comandante para nos clarificar o léxico marítimo que consta da obra do fenômeno de Espírito. Será certamente uma outra oportunidade. Vamos então prosseguir com o Dr. Alexandre Flores, que tem dedicado a sua vida, grande parte da sua vida, a investigar o património histórico regional de Almada. É investigador, historiador, bibliotecário, arquivista e consente. Mestre em História Regional, é autor de várias obras, com destaque para os forais de Almada, Almada Antiguia e Moderna, Almada na História da Indústria e Particeira e do Movimento Operário, 1860 e 1930, as referências de Lisboa e, finalmente, estudo. Me vejo que é profundamente a video-obra deste nosso escritor e como ele partilha a herança de uma terra onde a escrita redimensionou o mundo, em que é um pessoa ideal para partilhar connosco a sua visão sobre muitos e grandes trabalhos e fortunes vividos pelo nosso trágico e picarês, herói humanista. Obrigada. 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 estes anos, para além dessa iniciativa, a gente tem culturado, no pós-25 de fevereiro, para além de, por exemplo, várias obras. Ficou-se aqui, nesta peça, uma derivação de partidas. Eu escrevia, não estou a dizer agora por estar aqui, já escrevi, já escrevi, na Bíblia, em Filipe Filipe, em Correia, com toda a transparência, dizendo que é, sim, para mim, e para muitos de vocês, também, uma obra-prima da literatura portuguesa. Eu até, meu pais, se o Madrid, a certa partida, se fosse de um autor inglês, já tinha havido peças em Londres, repetidas mesmo, filmes, tipo showroom, mas aqui, ao lado, lamentávelmente, não tem feito a devida representação, para além das culpas, o caso das personagens, mas, de facto, é uma lacuna. O André da Santa Partidas, que é essa grande obra de um escritor como a Correia, que já não está cá, merece todos os nossos aplausos. E eles também, disse, não só na carreira literária, não é? Normalmente, o governo de Mendes, com muitas obras, foi levar, tive lugar essa obra, como fez o Lui, também, por uma certa maneira, e os autores, levar às escolas, aos meninos, e eu sou testemunho, porque, já aqui, professores que acompanharam, era rara semana, não acompanhava o mestre, com a Correia, ia falar, cantos e muitas coisas, sobre ferramentas. Eu tinha aqui, uma apresentação, primeiro, histórica, não vou, não vou, não vou, só me deram 10 minutos, mas queria fazer-me, para a Chega, e complementar, o deputado da Marília, gostei muito da sua intervenção, dizer também, que a Câmara da Almada, tem muitas edições, portanto, lançava aqui também, comunicava aqui, quem estiver interessado, em ler, as antigas edições, não temos a primeira, não termei a culpa, por causa da Câmara, há muitos anos, a culpa da primeira edição, só que, no mercado livreiro, no mercado livreiro, que há muitos anos, gostava, à volta, na moeda antiga, ainda era, eu dou 2 mil dólares, e eu notei, fiz-se preciso, para termos essa persa, para não mudar, nos ver, mas temos a segunda, temos essa terceira edição, muito linda, que é o deputado de Câmara, os apresentadores, e outras edições, portanto, quem quiser apreciar, contemplar as edições, que agora aqui, pode ir ao arquivo histórico, da Câmara, e ler, para além de outras obras, direto, diretamente, aos resultados, conforme a gente, para além do meu Correia, eu próprio, e outros investigadores, estou a lembrar, o Reinaldo Caralantó, que foi professor da Escala de Firmalmente Espírito, estou a lembrar, o Doutor Henrique de Sousa, um investigador local, que já morreu, estou a lembrar, de um grande investigador, que é o Fernando Antón de Almeida, que escreveu uma obra, que foi publicada pela Câmara de Almeida, que é, o Fernando Antón de Espírito, contribui para a sua história, e a sua biografia, mais ou menos, esse título, e outras, e outros textos, não é? Eu vou ser muito grande, para não tornar fastidioso, e há pessoas já são pensadas, não é? dizer que, nesta altura, estamos a explorar, os 800 anos da língua portuguesa, neste ano, estamos a explorar, e bem, os 400 anos, da primeira edição da polignação, e também, cerca dos 450 anos, em que o Antarino, resolveu, vir, residir, morar, e construir família, na margem, ou seja, noutra banda, ou seja, no processo de Almeida. Isto é muito importante dizer isso. E também aproveito para dizer, que, a vida, de Fernando Benito Espírito, nesta banda, é muito, pouco conhecida, e até mesmo, ao nível dos intelectuais. Eu tenho muitos amigos, universitários, professores, qualquer coisa, aliás, acompanhei durante muitos anos, e esta parte, tem sido um pouco escurada. Como o próprio, Fernando Benito Espírito, escurou, agora faço-lhe uma crítica, ou qualquer outra, eu não sei se sou eu, que eu sou uma crítica, é que há aqui vários indígenas, um deles, é que ele escreve, um determinado trecho de fala, nos filhos, no outro trecho de fala, nas filhas, numa primeira edição, na primeira edição, porque tinha aqui, eu não vou passar, o tempo é curto, aparece, peritóricamente, as filhas. Isto criou, uma certa profissão, ao nível de investigação, do Paulo, nomeadamente, comigo, e para o outro, está aqui, o Líndios, e outras pessoas, o Paulo Reis, que na entrevista, do que o Estado de Alvaro, enfim, outros professores, que estão aqui, dizer que, isto criava, contradições, isto é, então aparecem filhos, aparecem filhos, pronto, alguns autores, como deles, que é, que é ofensivo, hoje, esse ensaio, muito mais estruturado, em que, uns dizem que teve um filho, que teve filhos, quem é o filho, pronto. Eu ia terminar, a minha comunicação, dizer que, felizmente, nestes dois anos, faz agora, o ano, portanto, foi em meados de abril, em que, tive o privilégio, de ser convidado, para apresentar, na Academia da Bahia, em que, regulei, portanto, os novos, têm as duas filhas, novos muito bonitos, portanto, a Joana e a Ana da Verão, e, graças à investigação, através do tom, dos bens, da ordem dominicana, que foi lida e descoberta, pelo investigador, por Ipetras, a posterior, portanto, é o sempre seguido, e que, os dominicanos, remetem que, há quem bens, assim a si, pertencentes, às filhas, de mais ou menos, como estou a lendo, acompanhar, da Joana, e do ação, em que vou, com a sua irmã, dou parte da quinta, de Monte Albão, isto é inédito, quinta, Monte Albão, toda a gente fala, de Pregal, fala de Palência, fala de Albão, Monte Albão, para serem sepultadas, como ponte, a circunstância, aonde, no seminário de Albão, onde muitos alunos, aqui, do Universidade de São, recebem as aulas, que é, no Corredor de São Paulo, a ordem de António de Féu, a ordem dos Corredores, a brigada em que se sabe. Ora bem, isto foi uma grande descoberta, graças a esta investigação, que muitas vezes, é tida por nós, se tudo é final, não é, os ingleses, não estão muito agressados, e sempre estão educados, e os servidores, como a escola Broteiro, o São Búlio, e outros, é que não, é só assim, este consegue, a história, a cultura, para além, neste caso, da comunidade, sabe que há um nome, no fundo, é para que, na sala, a penitência, mas a vinda para a Almada, acaba por ser outra penitência, em que vai fazer a reportagem, não é? Bom, mas voltando ao filho, então, mas quem é o filho? que pronto, felizmente, já foi falado aqui, na grande exposição da Biblioteca Nacional, que começou no dia 4 do dia, e vai terminado, em São Boiânia e Janeiro, sobre a coordenação, do Dr. Jamal Dias, graças a uma descoberta, que foi feita nos arquivos, da Casa de Misericórdia, que está no seu provedor, do Dr. Jamal Dias, e graças também, digamos, à indicação, da sua arquivista, da Dra. Paula Costa, que foi também, co-autora do trabalho, que fez o Sr. Misericórdia, aqui há uns anos, para culminar a fundação da Misericórdia, dizer que foi descoberta, portanto, do Dr. Pedro Pinto, que o comunicou a João Alves, finalmente, o nome do filho, que o João Misericórdia, e chama-se Simal Correia. Aqui aparece outro inimigo, porque é que ele assina o assento de óbito, no ano de 1589, enterrado na igreja de Santo, onde a mãe, poucos anos depois vai morrer, porque a mãe era muito mais nova, que o rei Bancarinho, aliás, o Samuel Correia, retrata-o muito bem, o Dés Tampier, dizer que, nesse assento, o Simão Correia, ou Timinho, mas porquê Correia? Porque não é o Mendes, é Fernão Mendes Pinto, na altura, como você sabe, é que eu tenho a sua gestão, o principal apelido, é, segundo, está que seria Mendes, mas não é Mendes nem Pinto, é Simão Correia. A mãe era Maria, o rei Bancarinho, ou seja, a família de Correia, isso tem que ser mais que a estudar, está a estudar, é o divino de pessoas, a história é fascista, é, o sábado, o ministro da Câmara, e isto é que ele é o fascínio da história. Pronto, eu vou terminar, agradecer todo o auditório, e os mentores desta organização, bem-aixam, eu tinha aqui muitas imagens para visitar, e eu posso passar, só para terminar, pronto, faço conta que é a sobremesa, nem os nomes, não esqueço, Simão Correia, filho de Fernão Mendes Pinto, a Joana, não é bem, não é, vamos por bonitos, as filhas de Fernão Mendes Pinto. O Simão está sepultado na Igreja Santa Maria do Castelo, a mãe, a Maria Curitada, Santa Maria do Castelo, e as filhas, a dignidade da doação, aos dominicanos, aos deputados, no clube de São Paulo. Quando for ao clube de São Paulo, lembre-se das filhas, do Fernão Mendes Pinto, graças a Deus. e as filhas, a senhora. A banda desenhada representa muito bem as cenas dele no Oriente. Isto aparece porque eu retrato aqui na publicação o início da sua escrita, da sua lava, quando ele vai dobrar a sua dentro de retagem, a sua revisão. Aqui é chegado à Lisboa, toda a gente sabe. Estou por vários anos com os papéis, tinha sido matéria, etc. Aqui aparece, tanto tudo, como vejo, os giratos, que é aqui, que é o que a gente vai olhar a sua matéria. E aqui é, digamos, o trecho da vida de alma. E aqui está a Igreja de Santiago, que fica a nossa Casa de Misericórdia. Na ligação, que se participa em Ares, cinco milhares da Casa de Misericórdia, que vai ter 3,5 milhares de casa, e que vai ter 3,5 milhares de casa. É que é o Juívio de Parigal, que é a atual rua, que é a primeira vez que eu, que é a primeira vez que eu vou vir aqui no Parigal, mas depois que o senhor vai estar, que é o Victorino de Parigal. Bom, aqui também há audiovisual. Parabéns, então eu moro em Palência, moro em Ponta Algarve, moro em Sei-Quê, parabéns. Ele pode ter vivido, inicialmente, durante a alma. E depois da alma, pode ir em Morar com o Parigal. Eu posso ter casa no Carigal e ter terras, porque eu tenho dados agrícolas, eu vou estar ao lado também. Aqui vai isso. Vale a pena e apaiamos os investidores que possuírem ter a investigação. Vamos ver agora a seguir. Aqui é outra, é outra espécie, que é muitíssima. Quem vai ao hospital, como eu faz aqui, são os privados da saúde da cidade. Nós, claro, estamos à espera, começamos à questão da gente. É uma das hipóteses que não está descrito para ajudar, porque a transmissão local, os juradores mais ativos falam disso. E o segundo ato é a daquilo a sempre enorme. Este é o marco que aparece ali na zona das universidades RB, pode-se abrir e abrir, não se tem hipóteses, pode não ser. Depois temos... Aqui aparece a quinta salóres, que é onde está a ver um trabalho total de acordo, como é que não pode ser. Também o investigador Fernando Almeida foi este ponto, que é o que fez. da aula, que é uma das duas minhas. Devemos dar grandes eixos, grandes eixos de graça. Esta aqui, que é a escritura em relação das filhas, a ordem de uma terra, para ser escutado, aparece a referência da quinta do meu tal parte. É o atual prestígio da Amargo, portanto é a questão mais chega para a entrevista de portuguesa, para outros instituições universitárias, instituições, instituições e instituições. Temos aqui um aspecto que é uma questão da Igreja da Amargo. Lá em cima temos a grande questão da Amargo, em que dentro estava a Igreja de Santa Catarina, que estava aqui o seu secretário e aquela foi a Igreja de Santa Catarina. Aqui é um quadro pintado do professor Vitor Loura Arturo, que os pais se conhecem. Aqui é uma apresentação, e graças à Junta Física do Pregal, que deu apoio, em tratas do rural, que está pintado no edifício Pólima Loura do Pregal, que é que me representa o lá que nascerão, do andarinho, a escrever, ao lado da sua esposa, e aqui aparecem as filhas, e lá para a escondida aparecem as filhas, e lá para a escondida aparecem as filhas, e aqui são os dois textos. Aqui é a continuação da sua reportagem de teoria. Aqui é o fenómeno de espírito. A uma certa altura, a sua reportagem começa a ser conhecida no meio culturais de Lisboa, e aparecem grandes figuras, tanto de direitos de conselhos, a pedirem, sei lá, a sua experiência, no meio, como as filhas do México, tem lá parares dar a Injo, das meleiras, etc. Todas as a ferramentas foram existentes, e essa estão servos, não é? Há muitos ensaios sobre esta edição. Aqui aparece uma carta escrita, por formamentos pinto, É para dar a mulher, e vai chegar a todos os homens de Médio, que é isso que é possível divulgar em termos conhecimento esta carta. Esta carta é particular, até à possibilidade histórica, porque nos dá a fonte histórica de rigor da escrita na minha vida de Paris. Ora bem, agora vocês dirão, todas contábeis hoje, eu posso ter tido mais contábeis, mas pode haver propriedade brutal, não está no dodo também, sem quebreios, certo pode estar no dodo. Portanto, há aqui matéria a ser estudada com mais cuidado, e com mais tempo. Aqui é a proposta estátua, que oculta a gente com o dodo e de valor, do que foi a escritora que vai falar, que é no texto do Presidente da Câmara José Martins Vieira, há de ser isso, e aqui as cartas da eleição, a eleição a Mamposteiro. Mamposteiro era, enfim, era um cargo importante, na medida em que, além de outras obrigações, tinha direito a serregarilhas, coelhos, garidazos, mal, etc. Mas reparem, sabem quem foi Mamposteiro? Antes de morrer, a matéria a ser pedido, dois ao Portugal. Primeiro marido, a batalha-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A matéria tinha que seres necessariamente juiz a vida. O Fernando Espírito não é juízo. Eu estou quase a terminar. É que, já não já vimos as imagens. É que é o Filipe. É o Filipe que não foi falado até hoje aqui. Não é por ser em Espanhol, mas acho que a História tem de ser dita, não é por toda a sua experiência. Desde que nem gostava de ouvir as passagens, as aventuras do Nome de Espírito, que não conectassem o Forçado de Mantença. Depois a Catarina, quando eu dou para o Nome de Lhe, eu tenho que ver aquilo aqui é legal. É os dois da tria. Aqui, outra vez, a Mila. Aqui aparece a primeira edição da primeira edição, com a diferença das filhas. Claro que aqui o Filipe já tem o Filipe. Este é o Filipe. Agora este é a início da aposta de 1614. Vale a pena dizer que, depois da morte de Fernando Espírito, as duas filhas, juntamente com o Reino, naturalmente terá que vir ao Manal Sousa Coutinho, e, sobretudo, o Doutor Francisco de Andrade, que foi o ministro da Nome de Lhe, e também foi regulou a milicórdia, e que vai acompanhar e que vai ajudar para a futura emissão da reivindicação. Aqui, aos exercícios novos da Maria Correia de Lhe, o Neto, nome de Espírito, e depois aparece uma tal Isabel de Lhe, que, a partir de aparecer a ser filha, mas deve ser parente, de certeza, como causa de Lhe. Depois aparece a Manalena e Joana de Lhe. E aqui é o Sousa Coutinho, e aqui é o Sousa Coutinho, e aqui é o Sousa Coutinho. Então, vai lá, só a pergunta. Aplausos. 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 Obrigado.